Boa noite, irei fazer algo diferente hoje, irei cantar uma paródia que eu preparei Da música Olha a Explosão, espero que vocês gostem, deixem seu like, se inscrevam e vamos nessa E essa crise é terrorista, é muito esquisita Ela me botou pra comer ovo com chouriça, essa crise é terrorista, é muito esquisita Ela me botou pra comer ovo com chouriça, ela me botou pra comer ovo com chouriça E é muito esquisita, não mexe com ela não, e é muito abusiva, não brinca com ela não Exploração O preço do arroz, também do feijão, farinha amarela e do botijão Eu só como o ovo, chouriça com pão, já tô enjoado de suco de limão Farinha amarela e do botijão Eu só como o ovo, chouriça com pão, já tô enjoado de suco de limão Veja aí, minha situação